Minuto Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de móveis é na Solar Imóveis. Visite agora mesmo o nosso site. Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora o Minuto Bom Dia desta sexta-feira. As principais informações direitinho do Alto Uruguai eu mostro para você a partir de agora. E na edição de hoje você vai ver. Começa a Expo Seva 2018. Começou ontem à noite a abertura oficial desta, que é uma das maiores feiras multissetoriais aqui do Alto Uruguai Gaúcho. E você vai conhecer também um pouco mais do município de Severino de Almeida. Esta cidade muito querida aqui da região do Alto Uruguai, que hoje está recebendo a Expo Seva. E nós vamos mostrar para você também nessa edição. Após incêndio no presídio estadual de Regim, preços passam do regime semiaberto para o regime fechado. E também você vai conhecer o projeto Laranja do Futuro, no nosso quadro de entrevistas aqui do Minuto Bom Dia de hoje. Estes e outros destaques você vai ver a partir de agora no Minuto Bom Dia. Te liga, porque a gente já está no ar. Muito bem, Minuto Bom Dia de hoje está começando por aqui sexta-feira. Vamos começar animado, Marcão. O que você está preparado aí para hoje? Vamos botar aquela do Fernando Sorocaba, que vão estar logo mais na Expo Seva 2018, lá em Severino de Almeida. Esta dupla aí que vai movimentar muito a região. Hoje também a abertura da Expo Carla, em Carlos Gomes. A região também está se movimentando aqui nesse fim de semana. Muitas feiras, muitos eventos estarão acontecendo aqui na nossa região do Alto Uruguai. Cadê a música? Rodou? Está rodando a música aí? Beleza, sucesso aí então do Fernando Sorocaba para você. Daqui a pouco já vai falar mais de Severino de Almeida. Quarta música, porque agora é o seguinte, eu vou trazer para você agora uma informação muito importante. É que a SUSEP informou ontem que os 61 presos que estavam no regime semiaberto aqui do presídio estadual de Erechim, quando aconteceu o incêndio no início dessa semana, foram transferidos para o regime fechado e a outra parte para uma galeria que estava interditada. Tá bom? E você vai ver mais informações agora na nossa reportagem. Te liga. Os 61 presos do regime semiaberto que estavam no momento do incêndio dentro da ala 2 do presídio terão regressão de pena, já que a perícia confirmou nesta quinta-feira que o incidente foi criminoso. Em nota, a SUSEP divulgou que 30 serão encaminhados para as celas do regime fechado e outros 31 para o alojamento 1 que encontrava-se interditado. A decisão foi tomada pela vara de execuções criminais de Erechim, o delegado penitenciário e a administração da penitenciária. Chegou o momento da gente agora sim falar de Severiano de Almeida, aqui da região do Alto Uruguai, este belo município que completou aniversário ontem e também aconteceu ontem a abertura da Exposeva 2018. A Exposeva aqui neste ano vai trazer amostras aí da pecuária, da indústria, do comércio e também grandes shows nacionais. Como do Fernando de Sorocaba, bota mais uma música deles aí, meu querido Marcão. Porque, olha, o sucesso hoje à noite, eles têm um show lá em Severiano de Almeida e a gente vai mostrar para você todos os detalhes desta belíssima feira, hein, tá bom? Bom, e agora eu vou falar um pouquinho, antes de eu mostrar como é que foi a abertura da Exposeva, eu vou mostrar para você um pouquinho mais de Severiano de Almeida. Eu convido você para conhecer a partir de agora esta bela cidade do Alto Uruguai gaúcho, ou melhor, a nova Itália do Alto Uruguai. Te liga! Te liga! E no nosso passeio pelas cidades do Alto Uruguai gaúcho, a partir de agora, eu te convido para conhecer um pouquinho mais de Severiano de Almeida. Esta bela cidade que nós podemos chamar, com certeza, como a nova Itália do Alto Uruguai gaúcho. Falar que Severiano de Almeida é um pedacinho da Itália não é um exagero, não. O município da região do Alto Uruguai gaúcho foi colonizado por descendentes italianos há mais de um século, trabalhadores que chegaram aqui através da companhia de colonização da região e deram a esta pequena cidade o nome de seu lar de origem, Itália. Os primeiros que chegaram aqui, eles plantaram uma cruz, fizeram um pequeno capitelo e em torno desse capitelo e dessa cruz rezavam, essa encontravam. E as pessoas foram chegando, tomando, no início eram, uns dizem que eram oito famílias, nove, onze, né, as primeiras famílias que aqui chegaram, né. E começaram a constituir e a construir a nova Itália, assim chamada, né. Depois, com o passar do tempo, né, apareceu um remensor, né, Severiano de Almeida, então foi mudado o nome, né. Para ver os traços italianos da cidade, não precisa andar muito. O centro do município ainda preserva marcas históricas, residências construídas pelas primeiras famílias que chegaram aqui. A cidade, hoje, também preserva suas origens culturais. Um exemplo disso é o grupo de danças Nova Itália, que leva a cultura e a história do município a outras regiões. Bom, agora a gente vai conhecer um pouquinho da igreja de São Caetano. Um dos pontos turísticos mais visitados aqui em Severiano de Almeida. Já de frente, dá para ver porque esta obra é uma das mais lindas aqui dessa cidade. Música 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 A igreja de São Caetano, Santo Claro Italiano, pode ser considerada como ponto de partida desta comunidade. Antes mesmo dela ser erguida na década de 50, as famílias que passaram a residir na região se uniram para rezar. Música Neste ano, nós tivemos a alegria de estar celebrando aqui em nossa comunidade de Severiano, 100 anos onde foi realizada a primeira missa. Foi dia 4 de abril de 1918, aqui realizada nesta comunidade. Então, ela nasceu, sabe, toda a comunidade cristã, ela é muito ligada às pessoas cristãs, católicas, porque na verdade é em torno da igreja que nasce a comunidade. Na parte interna, dá para ver o cuidado e o amor que a comunidade teve ao construir um espaço, que hoje está sendo revitalizado. A igreja, erguida com pedras trazidas de carroça do rio Uruguai, é marcada pela união de todos. Música O povo do Severiano de Almeida é um povo ordeiro, trabalhador, sério, honesto, que está sempre em busca de procurar o melhor para seus filhos, para seu povo, desta cidade. Música E a gente agora pega a estrada para seguir contando a história deste belo município. Seguimos para a comunidade de Vila Mirim, a cerca de 15 quilômetros da sede do município. Um lugar que turista nenhum pode deixar de conhecer, por suas histórias e imagens encantadoras. Música É aqui que encontramos seu Nelson. É dele esse moinho histórico, que há mais de 70 anos produz farinha, uma arte que ele aprendeu com o pai e agora passa para o filho. O moinho, que hoje é elétrico, até 20 anos atrás funcionava apenas com a força da água. Mas com a chegada da usina hidrelétrica, as famílias foram realocadas e sobraram apenas boas histórias da antiga Vila Mirim, contadas por ele a quem passa por aqui. O Mirim era uma vila grande, tinha dois comércios de compra de cereais, porcos, tinha bodega, bolão, salão de baile particular, hotel. Parava muita gente aí na Vila Mirim, quando a gente ainda era criança. É, antigamente a gente trabalhava com o moinho à água, já vinha da época dos meus pais, eu me criei ali e hoje a gente continua, só que não é mais a água, né, que nem uma vez. Uma vez tocava a água, tinha duas pedras que rodavam, a população era grande, a maioria a cavalo, carroça e cavalo e era um bom movimento. E hoje tentamos continuar com a mesma atividade. Selvalmor era um dos moradores da antiga Vila Mirim. Ele lembra com carinho da comunidade, principalmente da antiga igreja, que foi consumida por um incêndio antes mesmo da chegada da barragem. A comunidade era a uns 800 metros daqui, mais para baixo, atrás do ginásio. O que tinha na sua comunidade? Ah, tinha praticamente o que tem hoje, né. Tinha o salão, não era que nem a gente tem hoje, mas era um salão que abrigava a comunidade. A igreja, dá para se dizer que ela era até melhor que essa que a gente tem hoje, uma igreja feita com o trabalho dos antigos moradores, né, uma igreja muito bem feita, né, na época. Uma igreja que dá muito saudade para a gente, a igreja, né, que a gente tinha lá. E até aquela igreja, ela queimou uns anos antes de vir ao lago, né. Depois, no fim, a comunidade construiu outra, até a gente remover a comunidade para cá, né. Mas aquela igreja que a gente tinha esses anos, né, que queimou, era uma igreja muito linda. Mas chegou a hora de voltarmos para a cidade e mostrarmos o crescimento desta comunidade, que chegou hoje a ser uma referência no campo, comércio e indústria para toda a região. Fatores que serão apresentados na Exposeva 2018, que começa nesta quinta-feira e segue até o próximo domingo. A economia do nosso município, ela é muito diversificada. Além das nossas agroindústrias, né, indústria e comércio, nós temos uma agricultura que é um referencial na nossa região e no nosso município e ela é muito diversificada. Suinocultura, avicultura, gado de leite, soja, milho, enfim, vários frutas, né, vários segmentos da agricultura em nosso município. A expectativa é muito boa e é um objetivo nosso de ir em busca cada vez de melhorar a edição da feira. Como ela acontece uma a cada administração municipal, ou seja, de quatro em quatro anos, é um dever e uma obrigação dos gestores procurar fazer melhor a cada edição. Temos uma expectativa muito boa de passar nos nossos quatro dias de feiras aproximadamente 20 mil pessoas para conhecerem a nossa cidade de Severo Andalmeida. A feira, que é realizada a cada quatro anos, tem a expectativa de reunir mais de 80 expositores, grande parte do próprio município, que esperam movimentar até 4 milhões de reais. Nós estamos trabalhando já faz mais de 15 dias no evento, onde começamos a semana do município, a abertura da semana do município, no dia 7, com o Festival do Leitão Assado. A abertura da feira inicia sendo dia 12, na quinta-feira, até 15. A expectativa é muito boa. Em público, a gente espera em torno de 18 a 20 mil pessoas que circulem pela feira durante os quatro dias de evento. Nós temos uma inovação este ano, que é, na sexta-feira, o primeiro arremate de gado de corte, que acontece na sexta-feira, dia 12, a partir das 14 horas, aqui dentro do Parque de Exposições. A gente está esperando um grande número, temos mais de 500 cabeças de gado a semi-leiloadas, mais de 90% dos expositores do município, empresas que estão fixadas, que estão aqui no nosso município, né? E só mesmo o que não tem aqui no nosso município, a gente trouxe de fora. Até porque, como é a feira agropecuária, industrial e comercial do município, nós vamos mostrar o nosso potencial, o que nós temos de bom no nosso comércio para toda a região. Otimismo dos comerciantes, que é refletido pelo presidente da CDL. Fez um cronograma muito legal, as nossas atividades que começam na quinta, terminam no domingo, muito atrativas. A indústria do comércio da nossa cidade, presença maciça, mais de 60 a 70% dos expositores são da nossa casa, então vai ter muitos atrativos. É a oportunidade da Uplus, que a gente não tem no dia a dia, é de mostrar a nossa cara, o nosso potencial nessa feira. A feira, ela abre portas, não só para o município da região, mas a nível de estado, até atingindo outros estados, né? Neste ano, a Exposeva deve apresentar, além das novidades de vários setores, como da agricultura, pecuária, comércio e indústria, traz também para o público shows, como o dos sertanejos Fernando e Sorocaba. Alô, Rio Grande do Sul, Severiano de Almeida, nós somos alunos da Fernando e Sorocaba, e a gente tem o encontro marcado aí, hein? É isso aí, dia 13 de abril tem Fernando e Sorocaba na Exposeva 2018, você não pode perder, a gente tem o encontro marcado com a nossa nova turma, sobre o interior. Vem com a gente, Rio Grande! Valeu! E é desse belo lugar aqui no interior de Severiano de Almeida que eu me despeço de você, com essas belas imagens e também pensando qual será a nossa próxima viagem aqui pelo Alto Uruguai. Tchau! 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 E a gente segue por aqui falando para você da Exposeva 2018. Ontem à noite aconteceu a abertura oficial da Exposeva e está na capa do Jornal Bom Dia de hoje. É destaque, vamos mostrar, meu querido Marcão, porque antes da abertura oficial aconteceu lá a reunião dos prefeitos da Malma, reunião em especial Alto Uruguai, discute a conservação do solo e da água, tá bom? Tá aqui na página de número 5. Vamos passar para cá mais uma? Pode passar, Marcão? Prefeitos Escuro da Conservação do Solo, tá aqui então a reunião da Mal e tem mais uma, pode passar mais uma aqui. Municípios terão credenciamento da Receita. É a página da abertura da Exposeva. Pode passar mais uma? Daqui a pouquinho a gente já vai passar aqui diretores. Será que tá por aqui essa página? Tá aqui, ó. Exposeva destaca economia em Severiano de Almeida. A feira foi aberta ontem e a nossa equipe de reportagem foi acompanhar a abertura e a gente mostra pra você agora no Minuto Bom Dia. Te liga! Começou nesta quinta-feira a nona edição da Exposeva, feira comercial, industrial, da agricultura e artesanato de Severiano de Almeida. O município vai receber visitantes até domingo para uma série de atividades, além de gerar oportunidades de negócios, já que mais de 70 expositores estão instalados no Parque da Feira. Nesta quinta-feira aconteceu a cerimônia oficial de abertura, que contou com a presença de um bom público, além de autoridades e convidados. O presidente da feira, Ricardo Kambler, enalteceu os potenciais do município e falou um pouco da programação. A principal atração são os expositores que estão aqui nos brindando o nosso evento. Em relação aos shows, hoje na abertura temos Roger e Gustavo, amanhã à noite com Fernando Sorocaba, temos no sábado à noite com o milionário Marciano e Paula e Pâmela, e no domingo para finalizar, Tchê Chaleira e Rainha Musical. Convidamos a todos para que se façam presente nos dias dos eventos, que serão bem-vindos. O prefeito Milton Vendrusco disse que se sente feliz em poder realizar a feira com a ajuda de muitas pessoas e que significa um avanço para a economia do município. A expectativa é muito boa, muito público vir nos visitar. Estamos preparados para receber muitas pessoas nesses quatro dias de feiras. E a estrutura, como vocês podem ver, ela está bem organizada. Temos uma diversificação muito grande de todos os segmentos da economia reunidos em Severiano de Almeida nesses quatro dias para a Exposeva 2018. O presidente da AMAL, Ademir Sakrezensky, disse que feiras como a Exposeva mostram a grandeza dos eventos nos pequenos municípios. Foram diversas feiras. Eu acho que parabenizar primeiramente ao município de Severiano, aos 54 anos aqui de município. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui. Onde que tivemos no dia de hoje também, uma reunião da AMAL ordinária aqui, juntamente com a FAMUR do Estado, discutindo vários debates, assuntos e interesses de todos os nossos prefeitos. Quem também esteve presente foi o presidente da FAMUR, Salmo Dias, que destacou a importância de realizar grandes feiras como esta. Olha, as feiras têm especialmente o objetivo de estimular a economia local, de integrar o comércio, a indústria, a agricultura, todos os segmentos que fazem o desenvolvimento da nossa região. E aqui em Severiano de Almeida, hoje acontece esse evento, e trouxe para cá, além das lideranças regionais, mais de 20 prefeitos estiveram aqui, com o objetivo também de fortalecer o Norte do Rio Grande do Sul. Logo em seguida, foram abertos oficialmente os portões do Parque de Exposição, com o corte da fita inaugural. Os convidados e autoridades puderam conhecer os estandes, com muitas oportunidades e produtos de qualidade. A Expo Zeva conta com muitas atrações. Além dos shows e apresentações culturais, também é possível que toda a família contemple os estandes, onde há para todas as áreas e todos os gostos. E teve também a Noite do Filó, com uma surpresa bem especial. E fazendo parte da abertura da Expo Zeva, também teve a Noite do Filó, onde o pessoal oferece broto, que faz parte da culinária italiana, e é claro, enriquece ainda mais essa feira. A nossa reportagem garantiu um pouquinho. Vamos experimentar. Aprovado, hein? A noite seguiu, com um show com a dupla Roger e Gustavo, que abriu a programação musical da feira. E para essa sexta, sábado e domingo, a programação segue com muitas atrações. Seguindo por aqui com o Minuto Bom Dia de hoje. Muito bem, muito legal. Parabéns a Severino de Almeida, hein? Já já a gente vai falar para você da Expo Car, Expo Carlos Gomes, que também começa hoje, tá bom? Lá em Carlos Gomes. Bom, agora eu tenho um recadinho importante para você que está acompanhando a gente. Está pensando em trocar a roda, o pneu do seu carro, fazer o balanceamento, a geometria? Passa lá na PASC Pneus. A PASC Pneus é a representante autorizada da bandeira de Lint. Está no mercado pneumático desde 2006, tendo assim a garantia e a qualidade de uma marca de confiança para você na hora de trocar o pneu e a roda do seu carro. Com todas as ofertas a partir do Aro 13, a PASC Pneus, tá bom? Tenham alguma outra dúvida? Acessa lá o Facebook da PASC Pneus que está aberto aqui na nossa tela ou então vai lá na Rua Santos Dumont, número 1100. Dá uma ligadinha para o pessoal por 3519-9705-2106-8519. Vou repetir, 3519-9705-2106-8519. Pensou em trocar a roda, o pneu do seu carro, fazer o balanceamento da geometria? Passa lá na PASC Pneus. Um abraço para você, eu vou para um rápido intervalo e eu volto já. Eles estão chegando. Estou no interior, só a terra, a chuva e o sol vai esclarecer meu amor. Dia 13 de abril, na Exposeba, em Severiano de Almeida. Fernando e Sorocaba. Alô, Rio Grande do Sul, Severiano de Almeida. Nós somos a luta Fernando e Sorocaba e a gente tem o encontro marcado aí, hein? É isso aí, dia 13 de abril, tem Fernando e Sorocaba, na Exposeba 2018. Você não pode perder, a gente tem o encontro marcado com a nossa nova turma, Sul do Interior. Vem com a gente, Rio Grande. Valeu, até lá. E os segredos, foi a primeira vez se fracos. E os botequeiros que quiser beber comigo é só chegar. E Sorocaba. Não posso olhar dentro do seu olhar. Bala de prata, seta pra lá. Você vai se apaixonar. Sentir toda a emoção de um dos maiores shows do Brasil. Fernando e Sorocaba. Dia 13 de abril, na Exposeba, em Severiano de Almeida. Exposeba 2018. Uma feira, muitas oportunidades. Mais vagabá. A Quero Quero está com uma super oferta pra você. É toda semana. É toda semana mesmo com grandes promoções. Então nós temos toda a linha de estofados em 10 vezes sem acréscimo. Então é todo. Desde o sofá menor até o maior com super oferta. Também nós temos toda a linha de camas e colchões com grandes ofertas. Além do preço bom, em 10 vezes sem juros. Então toda a linha de camas e colchões em 10 vezes sem juros. E muito mais. Toda a linha de imóveis você pode parcelar em até 36 vezes. Sem entrada. Começando a pagar somente em junho. Então venha pra Quero Quero. Venha conferir. São toda semana com grandes ofertas. Olá pessoal. Eu sou o gerente da Quero Quero. Quero convidar todos vocês pra vir aproveitar até sábado no Semanaço Quero Quero a promoção de lavadoras de roupa. Todas as lavadoras de roupa estão em 10 vezes sem acréscimo, pessoal. E vocês não têm ideia. Nós temos uma lavadora de 16 quilos, Eletrolux, que faz tudo. Automática. Ela está pelo preço da de 13 quilos. Só até sábado na Quero Quero você vai levar essa lavadora por apenas 1549 ou em 10 vezes de 154,90. Inacreditável. Então a senhora que está me ouvindo aí que precisa trocar a sua lavadora é o momento certo. É uma grande oportunidade pra você parar de sofrer. Parar de colocar a mão na água gelada. Enfim, tá ali jogando muitas vezes da centrífica pro tanquinho, do tanquinho pra centrífica. aí vai e aí você vai levar essa lavadora automática por apenas 1549 uma 16 quilos Eletrolux. Você que precisa também trocar o seu televisor ou comprar um televisor novo só até sábado no Semanaço Quero Quero toda a linha de televisores em 10 vezes sem acréscimo, pessoal. Então venha conferir. Nós temos de 42 polegadas, 55, 32, todas em 10 vezes sem acréscimo. E você que está olhando aqui, nós temos essa tela de 32 polegadas HD já com conversor digital completinha por apenas 999, pessoal. Nós estamos fazendo numa condição super especial. Aqui o cartaz está em 12 vezes de 99,90. Nós já vamos trocar esse cartaz aqui, vamos eliminar ele e vamos fazer em 10 vezes de 99,90, pessoal. Sem entrada em 10 vezes de 99 uma 32 polegadas HD com conversor só até sábado na Quero Quero. E para finalizar aqui, você que está me ouvindo aí, telefones em 10 vezes sem acréscimo também. Toda a linha de telefones celulares até sábado em 10 vezes sem acréscimo. Nós temos um J7 Prime, um super telefone, câmera de 13 megapixel, a câmera frontal de 8 megapixel, leitor de digital, 32 giga, 2 giga de memória RAM, um telefone muito bom. Ele está por apenas 1.049, em 10 vezes de 104,90 mensais sem entrada. Então, é um preço espetacular no telefone que você vai conseguir fazer muitas coisas com esse telefone. Então, você que está com o telefone meio travando, já está mais lentinho, quer dar um telefone de presente para alguém, quer comprar um telefone, comprar um telefone melhor também, é um momento certo, uma oportunidade de você levar esse J7 Prime. E também temos toda a linha de telefones em promoção, nós temos o J5, o J5 Pro, o J7 Pro, nós temos os modelos K10, iPhone, nós temos todos os modelos até sábado no semanasso da Quero Quero bombando toda a linha de telefones em 10 vezes sem acréscimo. Pessoal, é muita coisa, toda a loja em promoção, tudo mesmo, preço direto de fábrica, a grande semana, o semanácio de Quero Quero, só até sábado na Quero Quero. Você é nosso convidado especial, venha para a Quero Quero! Nasci muito distante daqui, com o tempo formei descendentes, criei raízes, e esse mesmo tempo que me fez retornar às origens, me ensinou que a distância mais longa é aquela entre a mente e o coração. Aprendi a conhecer o homem, esta é a base de todo o triunfo. Nós somos Cooperalfa, nós somos Aurora, nós somos o presente e o futuro. A cooperação nos une. Música Música E aí Minuto Bom Dia está de volta após o nosso intervalo comercial, obrigado pela sua companhia. Agora você vai conhecer um pouquinho mais do projeto Laranja para o Futuro. É um projeto que é desenvolvido com uma série de empresas e aqui no Alto Uruguai com a Secafes, que é uma cooperativa que reúne outras cooperativas aqui da região para colher laranja. Esse produto é vendido para uma empresa de Porto Alegre que extrai uma essência da laranja e vende até mesmo para a Colgate fazer pasta de dente. Você vai entender mais dessa história agora no Bom Dia. A gente vai mostrar para você uma entrevista especial com esse pessoal que foi exibida no Bom Dia, entrevista de ontem, e a gente relembra agora para você no Minuto Bom Dia. Te liga. Bom, começar então. O projeto Laranja do Futuro é um projeto em que a Firminiche, em parceria com a Secafes, criou para garantir a compra e o desenvolvimento da citricultura de laranja aqui na região. Então, através da demanda da Firminiche para o óleo essencial de laranja, a Secafes consegue garantir a compra da laranja dos agricultores, passar para um parceiro nosso em Montenegro, que extrai o óleo e passa para a Firminiche, que faz, utiliza nas suas formulações em fragrância e vende para os seus clientes da área de cosméticos e produtos de limpeza. E você, Roberto, como presidente da Secafes e também agricultor, quão importante é um projeto como esse para vocês? Então, a importância desse projeto Laranja do Futuro, ela tem várias dimensões, eu diria aqui, né? Porque nós trabalhamos, geralmente, com a agricultura familiar, e a agricultura familiar, geralmente, tem dificuldade na comercialização. Então, com a instalação do projeto Laranja do Futuro, a partir do ano 2016 e ampliação do projeto em 2017, nós conseguimos constituir uma parceria com a Biocitrus, juntamente com a Firminiche, para que a gente consiga garantir a compra de toda a laranja produzida na região e também garantir preço. Então, o agricultor familiar tem a tranquilidade de estar podendo produzir em quantidade e também tem uma garantia de preço, que não vai ter risco de estar produzindo em quantidade e depois ter uma queda no preço e ter prejuízo com o negócio. Então, pelo menos essas duas questões. Agora, nós estamos desenvolvendo questões importantes, que é a qualificação do agricultor familiar na produção da laranja. Então, o fato de ter iniciado o projeto em 2016, como um experimento, em 2017, avançamos um pouco mais. Compramos já quase 4 mil toneladas de laranja em 2017. Esse ano, nós estamos dando alguns passos a mais e um deles é a qualificação do agricultor. Então, iniciamos essa semana, ontem, um curso em Marcelino Ramos, para praticamente 40 famílias, 40 citricultores e esses cursos vão ser feitos em várias cidades da nossa região. Até então, os cursos eram apenas desenvolvidos aqui em Erichim, no CETRE, junto ao Centro de Treinamento da Ematera. Então, nós acreditamos que com essa ação nós vamos qualificar a produção, aumentar a produtividade, melhorar a qualidade da laranja e assim por diante. E a mão de obra da produção de laranja, ela é muito difícil? E um projeto como esse motiva o produtor? Com certeza motiva. Nós acreditamos muito nesse projeto, inclusive acreditamos que é possível fazer o êxodo urbano para o meio rural agora. Porque uma propriedade que tenha uma área de 5, 6 ou 10 hectares de terra, pode ter 4, 5, 6 ou mais de 6 hectares de produção de laranja. E com a garantia de preço que hoje está estabelecida pelo preço mínimo do Ministério da Agricultura, que é em torno de 31 centavos o quilo da laranja, nós podemos chegar a uma produção de até 40, 50 toneladas por hectare. Então, isso dá uma garantia de renda por hectare de em torno de 15 mil reais, se chegar a 50 toneladas. 15 mil reais bruto por hectare. Se ampliar essa produção, amplia também a receita. Então, se nós tivermos ali 4, 5 hectares de laranja plantada e bem cultivada, nós podemos ter uma renda muito melhor do que a maioria dos trabalhadores que hoje dependem de um emprego aqui na cidade. E André, como é que começou esse projeto Laranja do Futuro? A Feminiche, que é uma empresa da Suíça, uma empresa com presença global, ela tem um programa de apoio aos produtores rurais para as matérias-primas que são usadas para gerar os óleos essenciais que, por sua vez, nós colocamos nas nossas fragrâncias. Ela tem um programa, então, global de apoio a esses produtores. E no Brasil temos alguns outros projetos e já há algum tempo que a gente procurava uma região onde nós pudéssemos trabalhar com a laranja, que é o ingrediente mais importante em termos de volume, tanto para a área de fragrâncias quanto para aromas. Então, uma vez que nós, estudando a produção de laranja no Brasil, verificamos que havia uma produção significativa aqui na região do Alto Uruguai. E mais ainda, mais interessante ainda, nós descobrimos que era uma produção baseada na agricultura familiar e com a presença de cooperativas para organizar os produtores, nós, então, pensamos, viemos aqui e oferecemos a ideia, a Emater, as cooperativas, porque era realmente um contexto muito interessante, onde a Feminiche poderia garantir a oferta de um ingrediente muito importante para a gente e, ao mesmo tempo, gerar muitos benefícios em função dessa produção baseada na agricultura familiar. E qual que é a repercussão de todo esse projeto? Está dando certo? Sim, está muito, muito. Tem muita repercussão dentro e fora da empresa e também com clientes. Então, inclusive, em função desse projeto, a Colgate, que tem um projeto chamado Sorriso Saudável Futuro Brilhante, onde ela faz ações junto a crianças, com foco na educação da saúde bucal. Ela, então, descobriu que a gente tinha esse projeto com comunidades rurais aqui no Rio Grande do Sul e se ofereceu, então, para vir fazer a estação que foi executada esta semana. Então, uma equipe da Colgate veio e viajou por várias cidades aqui da região fazendo ações para crianças, no sentido de instruir as crianças na questão da higiene bucal. Bacana. E, Roberto, então, falando pelo lado da Secafes e também dos agricultores, essa parceria está firmada? Com certeza. E nós acreditamos muito nessa parceria, né, André? Assim como com a Biocitrus, que é a parceira que hoje adquire a laranja para processamento lá em Montenegro. Tanto é que a gente firmou o contrato em 12 de junho de 2017, por 10 anos. Então, temos essa garantia. E hoje, também, nas emissoras que a gente esteve visitando lá em Aratiba, né, Rádio Aratiba, Rádio Nova Onda, também nas nossas reuniões e falas, a Biocitrus afirma que não é só para os 10 anos, é um projeto para ser permanente para a vida inteira. Então, nós acreditamos e estamos trabalhando cada vez mais para qualificar o trabalho junto aos agricultores familiares, junto às cooperativas associadas da Secafes, que nós somos uma central de cooperativas. E temos a certeza que o cooperativismo, junto com boas parcerias, né, André? Nós vamos ter um grande sucesso e vamos contribuir com o desenvolvimento regional do Alto Uruguai, aqui também da região de Frederico Westphalen, que temos cooperativas de lá, que também vieram fazer parte do projeto Laranje do Futuro. A gente segue por aqui com o Minuto Bom Dia de hoje. Obrigado pela sua companhia, você que está ligado com a gente aqui na nossa programação. E antes de trazer mais notícias, eu tenho um recado importante para você, que é dono de padaria, supermercado, dono de açougue, você que mexe com alimentos, é necessário que você tenha o curso de boas práticas de fabricação e manipulação de alimentos. Caso você não tenha vigilância sanitária, pode interditar o seu estabelecimento. Por isso, fique atento a este recado. Se você não tem esse curso, o Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes aqui em Derechim, juntamente com o SEBRAE, está organizando esse curso para os dias 23 até o dia 26 de abril. O horário é das 19h às 23h e o valor é de R$ 115,00. Inscrições somente lá no Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes aqui em Derechim. O telefone para contato é o 3711-1204 com a Dayana ou 992-24-3080. Vou repetir, 3711-1204 ou 992-24-3080, tá bom? Vai lá, te escreve porque as vagas são limitadas. Eu vou para um rápido intervalo comercial e eu volto na sequência com mais informações. Não sai daí. Alô, galera do Rio Grande do Sul, alô, galera de Ponte Preta. Dia 22 de abril, vou estar com vocês lá no Expo Ponte, numa festa maravilhosa. Vou fazer um showzaço para vocês. Erechim entrou para o ranking das cidades inteligentes do Brasil. Cidades inteligentes são aquelas que dão preferência para o consumidor utilizar a rede de comércios e serviços de maneira eficiente e democrática. Para facilitar o seu dia a dia, a Estacione Rotativo trouxe Zona Azul Digital. Baixe o app Estacione. Crie sua conta online e compre seus créditos de qualquer lugar e em qualquer hora com poucos cliques. Você ainda pode comprar seus tickets através dos nossos monitores, postos de vendas e parquímetros espalhados pela cidade. Estacione Rotativo, solução digital para contribuir com a mobilidade urbana. Saiba mais! Acesse nosso site www.estacionerotativo.com.br A TV Bom Dia vai levar você até o camarim do Leonardo na Expo Ponte em Ponte Preta. Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar. Fala que no hotel eu vou pousar. Para participar da promoção é muito simples. Curta a página do Bom Dia no Facebook e depois comente. Hashtag Bom Dia leva você na Expo Ponte. E aí, é só cruzar os dedos e ficar ligado na nossa programação. Minuto Bom Dia de hoje está de volta. Obrigado pela sua companhia desta sexta-feira maravilhosa, hein? Valeu você que está almoçando, você que está sempre acompanhando o Minuto Bom Dia. Um abraço especial para você, meu amigo, minha amiga. Bom, agora antes de continuar com as informações, eu tenho um recado muito importante para você que está pensando em alugar, comprar ou vender o seu imóvel. Dá uma passadinha lá no Solar Imóveis. A Solar Imóveis é uma imobiliária de confiança, qualidade e sempre com muita credibilidade. E tem todas as opções para você que quer alugar um apartamento, quer aumentar o seu apartamento, você que está pensando em alugar um espaço para botar o seu escritório ou até mesmo um pavilhão para a sua empresa, dá uma ligadinha lá na Solar. Telefone é o 3-519-8630. Sua Solar tem as melhores condições e também os melhores preços, além, claro, da melhor localização. 3-519-8630. Se você não tem tempo de ligar ou dar uma passada lá no Solar, não tem problema. Acesse o site porque lá todos os imóveis têm fotos e também o valor, as condições de pagamento e tudo que você precisa saber, tá? Acesse o site da Solar. solarimóveis-rs.com.br Vou repetir para você não se perder, hein? solarimóveis-rs.com.br Tá pensando em comprar, vender ou alugar? Vai lá na Solar, tá bom? A gente segue por aqui com o Minuto Bom Dia para você e agora eu vou trazer o comentário do Igor Miller, hein? Porque opinião também é importante aqui na TV Bom Dia. Te liga! Olá! Teve, enfim, encontro da Amal, destacando aí um assunto muito importante, que é a conservação do solo. É fundamental, né? Não existe como nós pensarmos aí uma agricultura, né? Preservação de solo, água, enfim, da natureza. Não tem como se conceber uma agricultura de alta produtividade sem a conservação do solo. E isso é fundamental. No entanto, acho que a Amal também deveria vestir outras camisetas aí, né? Uma outra roupagem e, principalmente, já que estamos em período de eleição, né? Se posicionar, né? Sobre a candidatura de um deputado federal na região. Quer dizer, a gente está vendo que a escassez de recursos é cada vez maior, né? Os governos, o governo federal, estão cada vez mais restringindo o envio de verbas para os municípios, para os estados e municípios. A gente vai ter que se arranjar de outro jeito. E isso passa, necessariamente, por uma integração regional. Não dá para caminhar mais sozinho. Se a região, o Eritim e o Alto Uruguai, cada um for para um lado, não tem como a gente estabelecer, quer dizer, um processo produtivo aí que possa dar conta da realidade e tentar avançar minimamente, pontualmente, né? Em alguns pontos, né? Em algumas, nas áreas, quer dizer, gradativamente, se a região não trabalhar em conjunto, a gente não vai avançar. Porque a tendência é de sempre houver diminuição de recursos vindo do governo federal. E os municípios assumirem cada vez mais, cada vez mais, responsabilidades que antes eram, né? Da União. Então, tem que haver um trabalho em conjunto, e esse trabalho em conjunto pode ser coordenado pela mal, né? No sentido de apontar um caminho, porque são as lideranças políticas da região, de como a gente pode eleger um deputado federal. Assim, nós vamos ter um lugar para bater, alguém para cobrar, porque hoje, né, todos os deputados que passam na região, que fazem, são importantes e trazem emendas, quer dizer, ainda é um volume de recursos pequeno, né? Se nós tivéssemos um candidato próprio da região, esse volume de recursos aumentaria significativamente, né? Seria muito maior, né? E nós teríamos um lugar para, justamente, ou um representante para levar para Brasília, enfim, para levar para, né, para lutar pela região, pelas demandas locais, né? Que são necessariamente a infraestrutura, né? Infraestrutura, saúde, educação, enfim, o que for, né? Mas isso tem que ter um trabalho conjunto, né? A região tem que se unir em prol do desenvolvimento local, regional, né? Senão a gente vai continuar andando do jeito que vai disperso e sem resultados consistentes, né? E vendo a economia da região, de Eretim, da região, apesar de alguns índices terem se mantido positivos, aí, a gente não vai conseguir avançar em alguns pontos que dariam um suporte muito grande para a região alavancar aí o seu desenvolvimento, né? A transbrasiliana, os acessos asfálticos, né? Trazer novos investimentos para Eretim, né? Enfim, tem muita coisa para fazer, mas temos que ter um norte, um rumo, né? E um lugar que a gente possa cobrar e conseguir tentar lutar aí pelas nossas demandas regionais. É isso aí. E você, a gente está de volta com o Minuto Bom Dia. Você sabe o que é o Abril Marrom? Pois é, a TVF foi descobrir o que é esta cor deste mês e a gente mostra para você agora no Minuto Bom Dia. Te liga! Pelos dados da Organização Mundial de Saúde, a cegueira atinge aproximadamente 750 mil pessoas no Brasil. A incidência é três vezes maior entre a população mais pobre. E quanto maior a idade, mais chances de se perder a visão. Mas é possível prevenir. O teste do olhinho, feito em recém-nascidos, pode indicar a existência de doenças congênitas. É importante fazer uma segunda consulta quando o bebê completar seis meses de idade. Hoje é uma rotina, né? É uma rotina. É importante detectar essas doenças, né? A catarata congênita, um glaucoma congênito, que pode ser, na grande maioria das vezes, tratada adequadamente e restabelecer a visão para essa criança que não vai ter prejuízo no futuro, né? Que isso vai comprometer o desenvolvimento e o desempenho dessa criança ao longo da vida. O doutor em oftalmologia e chefe do Serviço de Residência da Santa Casa cita quatro doenças que podem levar à cegueira. A catarata é uma das mais conhecidas. Atinge pessoas acima dos 70 anos e pode ser revertida com cirurgia. Já a retinoplastia diabética afeta os vasos sanguíneos do olho. O glaucoma, que é o aumento da pressão ocular, tem origem genética. E a degeneração macular relacionada à idade distorce as imagens e tira a capacidade de ver de perto. Seja qual for a doença, o importante em todas elas é procurar o oftalmologista regularmente. Havendo nenhuma queixa que induz alguma suspeita, é que se façam revisões pelo menos bianuais. Cada dois anos uma revisão. Isso até os 40 anos. Depois disso é recomendado pelo menos uma vez por ano. E é lógico, dependendo dos achados, o médico, o oftalmologista, ele pode recomendar revisões mais precoces, com menos tempo. Seguindo por aqui com o Minuto Bom Dia de hoje, agora é o momento da gente dar aquele giro pelos municípios aqui do Alto Uruguai Gaúcho. Vamos ver o que vai acontecer no Boletim Regional. Te liga! Os chefes do executivo de municípios, sedes e usinas hidrelétricas estiveram mobilizados nesta semana em Brasília. Entre eles, estava Guilherme Granzotto, prefeito de Aratiba. A oportunidade fez-o garantir a votação no Senado do PLC 315-2009, que atualiza a compensação financeira pela utilização de recursos hídricos. Após muitas reuniões e debates, ficou confirmado o consenso em relação aos projetos por parte dos senadores. A União dos Prefeitos foi determinante para que o entendimento quanto à necessidade de se aprovar esta pauta se concretizasse. E na quarta-feira, o projeto que altera a distribuição da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, estados e municípios foi aprovada pelo Senado. Com alteração, a parte destes recursos destinada aos municípios cresce 20%. O município de Barra do Rio Azul promove neste sábado a primeira edição do Remate de Terneiros. A ação será desenvolvida no Parque de Exposições, ao lado do Ginásio de Esportes. O evento inicia a 1h30, com a presença do leiloeiro oficial Três Martelos. Segundo a assessoria, mais de 400 animais estarão à venda de ano e sobre ano, raças europeias e cruzamento industrial. A feira terá três linhas de crédito do Banco do Brasil, Cicrede e Cressol. A comissão será de 1% para o comprador. A promoção é do Núcleo de Criadores de Gado de Corte, que conta com o apoio da Prefeitura de Barra do Rio Azul, Emater e Inspetoria Veterinária. A nona edição da Feira de Exposição à Grupa Equária Comercial e Industrial e Artesanato de Jacutinga, Exposija, teve início na sexta-feira, com solidariedade de abertura oficial da feira na Câmara de Vereadores. Na oportunidade, autoridades municipais realizaram um corte da fita inaugural. Autoridades do Executivo, Legislativo Municipal e da Câmara de Dirigentes Logistas prestigiaram o evento. A feira ainda contou com a presença de autoridades da região, como prefeitos e vices, além de secretários municipais. Também participaram na abertura os deputados federais Afonso Rã e Luiz Carlos Heinze, os deputados estaduais Vilmar Zanquin e Gilberto Capoane, Gilberto Tonelo, bem como o gerente regional da Emater, representando o governo do Estado e ex-deputado estadual Wilson Kovati. Após o pronunciamento das autoridades locais e visitantes, o chefe do Executivo, Beto Bordin, a vice-prefeita Salete Luft e o presidente da CDL, Jefferson da Silva, receberam as autoridades para um coquetel. Os shows desta edição atingiram as expectativas do público, quando foi realizado o show com Amado Batista na sexta-feira. No sábado, as duplas de Oi, Júlio, Roger e Gustavo se apresentaram para centenas de pessoas, fãs do sertanejo universitário. Domingo, foi a vez do cantor sertanejo Guilherme Meca e o tradicionalista João Luiz Corrêa. Ambos atraíram uma multidão para dançar. Uma vasta agenda de eventos fez parte da Expo Jacutinga. Feira do Livro, trilha sensorial, simpósio do leite, visitação ao museu, apresentações de artistas locais e regionais e a apresentação de entidades fizeram parte das atrações. O encerramento contou com a participação do prefeito, vice-presidente da Câmara, presidente do CDL e as soberanas do município. E a gente volta a falar agora de Erechim aqui na programação da TV Bom Dia. Ontem a Escola Estadual Sidney Guerra comemorou o aniversário e a nossa equipe de reportagem foi acompanhar a recepção dos alunos e, claro, essa data especial para essa escola tão querida aqui de Erechim. E a gente mostra para você a partir de agora. Te liga! A Escola Estadual Dr. Sidney Guerra comemorou mais um ano de atividades nesta quinta-feira. A festa organizada pela escola se estendeu durante todo o dia. Os estudantes foram recepcionados no salão do colégio, onde, através de um vídeo produzido pela equipe diretiva, puderam conhecer um pouco a respeito da história da escola desde sua fundação até hoje. Em seu discurso, o diretor da instituição, Evandis Meneghete, agradeceu aos alunos e aos funcionários pela colaboração e empenho nestes 40 anos da instituição, enquanto relembrava os passos da escola. E agora eu quero falar com você aí que está em dívida com a justiça eleitoral, você aí que está pensando em mudar o seu título de eleitor de zona eleitoral, você que precisa transferir ou se regularizar, atenção, hein, você tem até o dia 9 de maio para fazer isso. O cartório aqui de Erechim está preparando até mesmo um horário especial para atender todo mundo aí que está nessa situação até o dia 9 de maio. Fique atento se você quer fazer o seu título, alguma coisa, nessa reportagem que a gente vai mostrar a partir de agora. Te liga! O eleitor tem até o próximo dia 9 de maio para ficar em dia com a justiça eleitoral. Até a data, ele poderá solicitar um novo ou primeiro título de eleitor, alterar dados cadastrais e transferir o domicílio eleitoral, estando desta forma apto para votar nas eleições de outubro. Como este é um ano eleitoral, todos os serviços ficam suspensos, 150 dias antes dos pleitos, para a organização das eleições. A data também serve como último dia para o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida solicitar a sua transferência para a sessão com acessibilidade. De acordo com o chefe do cartório eleitoral da 20ª Zona Eleitoral de Erechim, todos os serviços são gratuitos. Quem perder o prazo só poderá fazer alteração após as eleições, valendo apenas para os próximos pleitos. Quem não faz a transferência vai ter que acabar justificando, ou viajar até o seu município de origem para poder votar. Fecha o cadastro dia 9 de maio, que são 150 dias antes da eleição, é o prazo que as pessoas têm para transferir. Quem não transfere ou não regulariza o título vai ter que se dirigir ao seu domicílio ou justificar, senão paga a multa. Quem não regularizar a sua situação eleitoral até o dia 9 de maio pode ter problemas com a Receita Federal, não pode solicitar, por exemplo, a participação em concursos públicos ou até mesmo fazer inscrições em cursos superiores. Para evitar esses problemas, o cartório aqui de Erechim estará fazendo um atendimento especial a partir do dia 2 de maio, com plantões e também um horário diferenciado. A gente trabalha aqui de segunda a sexta, do meio-dia às sete da noite. No período do fechamento de cadastro, que é o nome que a gente chama aqui, o nome que a Justiça Eleitoral dá para esse período, do dia 2 até o dia 9, nós vamos ter um horário especial. Nós vamos trabalhar nos dias de semana, duas horas a mais, provavelmente na parte da manhã, e no final de semana ali do dia 5 e 6, se não me engano, a gente vai fazer plantão. Vamos funcionar no horário normal de meio-dia às sete da noite para atender a demanda que normalmente é maior de pessoas que vêm regularizar o TIC. Para fazer as alterações, é necessário apenas um documento de identificação, que pode ser a URG ou a CNH, o CPF, o antigo título eleitoral e um comprovante de residência dos três últimos meses. Minuto Bom Dia segue por aqui trazendo informação para você. Olha, nessa semana o governador José Ivo Sartori deu posse aos novos secretários do Estado. Isso porque grande parte dos atuais secretários vão concorrer às eleições de 2018 e, portanto, não podem exercer cargos públicos nesse período. Então, o Sartori impulsou novos secretários. A gente mostra mais informações para você agora do Minuto Bom Dia. Te liga nessa reportagem que é da TVM. Sartori aproveitou a programação do quinto seminário de governo para dar posse aos novos secretários. A saída do cargo é uma exigência da lei eleitoral que determina o afastamento de futuros candidatos. Entre mudanças de pasta, novos nomes e adjuntos tornando-se titulares, nove secretários assumiram hoje. Luiz Antônio Bins é o novo secretário da Fazenda. Odacir Klein, da Agricultura, Pecuária e Irrigação. Sandro Figueiredo de Oliveira assume os projetos da Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação. É uma secretaria muito grande, que engloba Corsã, que engloba Metroplan, toda a área de saneamento, habitação, obras em escolas, presídios. Então, é um grande desafio, mas nós estamos preparados para isso. Também tomaram posse Francisco Paz na Secretaria da Saúde, Evandro Fontana na pasta do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Josué de Souza Barbosa é o novo secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Isara Marques assumiu a Secretaria de Comunicação, Edenir Sequin foi empoçado secretário extraordinário do Gabinete do Governador e Kleber Bevenu assumiu como chefe da Casa Civil, com a função de intermediar os projetos nestes meses finais de governo em ano de eleição. O foco é encontrar o que se pode concluir nesses nove meses, projetos de cunho social importante, que importem para a população. Eu vou me dedicar muito para que essas coisas aconteçam, para que esses resultados saiam. O governador reforçou a independência entre a administração e a campanha eleitoral. Propostas têm que ser apresentadas e têm que ser feitas permanentemente. A eleição é a eleição, o trabalho administrativo e do governo é aquele que promove as mudanças, as transformações e faz as propostas para que se efetivem cada vez mais positivamente. A adesão ao regime de recuperação fiscal está entre as principais metas ainda deste ano. Vai permitir, não a este governo, mas ao Estado e aos próximos governos, ter uma tranquilidade maior na gestão financeira do nosso Estado. Não tem governador que queira atrasar salário, não tem governador que não queira melhorar o salário dos seus colaboradores. Minuto Bom Dia de hoje segue por aqui trazendo mais informação para você. Obrigado pela sua companhia. Chegou o momento de a gente dar aquela olhadinha no nosso esporte de hoje. Está na contracapa do Bom Dia. Dupla Grenal inicia a preparação para o Campeonato Brasileiro. Tanto o Grêmio Internacional segue com os treinamentos intensivos. Também, nesse fim de semana, vai ter jogo do Ipiranga. Pode passar aqui mais uma? Tem jogo do Ipiranga. O Ipiranga se prepara para mais uma partida agora pelo Campeonato Brasileiro. A equipe de Erechim viajou hoje pela manhã para Joinville. Quando enfrenta, no próximo domingo, eu acho, o Joinville, lá na Arena Joinville. É a primeira partida do Campeonato Brasileiro da Série C. E o destaque no Jornal Bom Dia de hoje é o craque Esquilo, que foi o garçom e o artilheiro e, claro, até pediu música aqui na TV Bom Dia. E, claro, nesse fim de semana também tem o Atlântico, que se prepara para dois jogos fora de casa. A equipe de Erechim está em ritmo acelerado para a Liga Nacional de Futsal. E também, sobre quatro rodas, racha de velocidade será realizado em Erechim. As provas começam no sábado e no domingo lá no Parque da Acie. A gente mostrou para você ontem, mas, claro, fica aquela lembrancinha para você que gosta de esporte, gosta de velocidade como o Marcão, tem o racha lá no domingo no Parque da Acie. Tá bom? Informações para você, prefeitos, aqui fazem a entrega do jogo de bocha para as comunidades. No municipal, rodada pode definir classificados e estreia para a equipe Erechimense no Gaúcho de Rali. Estão todos os destaques aqui do nosso esporte de hoje. Agora a gente vai trazer para você as informações da previsão do tempo desta sexta-feira. Te liga com a Climatempo. Uma frente fria avança pelo litoral da região sul do Brasil e espalha mais umidade. Ainda não tem previsão de chuva nas áreas de divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, todo o oeste de Santa Catarina e interior do Paraná. Essas áreas ainda vão ter sol forte e o tempo segue firme no decorrer de todo o dia. No leste do Paraná, incluindo o litoral e também a região da capital, um dia de sol com pancadas de chuva entre a tarde e a noite de forma isolada e com até moderada intensidade. Nas demais áreas, inclusive em Florianópolis e em Porto Alegre, o céu já vai ficar com mais nebulosidade e há previsão para várias pancadas de chuva que vão e voltam ao longo do dia. E há risco de chuva forte. A chuva mais volumosa é prevista entre o litoral de Santa Catarina, Araranguá, até Torres, no litoral do Rio Grande do Sul. O ar ainda fica abafado nesta sexta-feira. A mínima prevista é de 20 graus em Porto Alegre. Máxima prevista de 28 graus em Curitiba e 29 graus em Florianópolis. Nos próximos dias, a instabilidade vai se intensificar e a chuva é prevista para quase toda a região. Previsão do Tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. O Minuto Bom Dia de hoje está chegando ao seu final. Eu quero agradecer a sua parceria, a sua companhia, você que se ligou, comentou e, claro, deixou o seu recadinho aqui na nossa programação. A gente retorna agora na segunda-feira com mais informações aqui para Erechim e para a região do Alto Uruguai. Eu lembro sempre que você pode rever estes e outros programas da TV Bom Dia no nosso site. Acessa lá, tvbondia.com, tá bom? Um forte abraço para você. A gente retorna na segunda-feira. Eu deixo para você o sucesso aí do Fernando e Sorocaba, que hoje à noite vão estar na Expo Ceba. Valeu, meu amigo. Valeu, minha amiga. Até segunda-feira. E a noite inteira pra gente beber e a noite inteira pra gente falar.